o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu hoje galera eu tô indo lá em nova york gravar um evento de carro lá o evento de carro lá para você usar então só por isso eu já peço logo para você se inscrever no canal deixa seu like e tá muito frio muito frio mesmo e a gente vai aqui no meu carro eu convidei um amigo meu para ir no carro dele a gente ia no Camaro mas ele queria levar outro amigo e o Camaro a gente não vai no Hulk eu queria eu criei no Hulk mas a gente vai no meu carro eu nem lavei meu carro nem cuidei do meu carro direito tá aí só que ele tá todo okzinho tá só preciso fazer uma lavagem nele e pronto mas o carro tá todo ok já essa motinha aqui aqui não tem ver muita motos azul que não fosse esse o E3 vocês aqui pessoal a gente eu tô indo lá é vai ter um evento de e vai é encerrar assim não é um fim dos eventos de carro lá né hoje é o último dia parece e porque vai ficar muito frio agora já tá frio né também frio tá muito frio e vai acabar esse ano vai acabar só no ano que vem agora nessa ter evento novamente lá e eu vou fazer esse vídeo aqui do rolêzinho da estrada aqui com a gente indo como é que vai ser o nosso a nossa viagem e algum momento aqui na estrada então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreva no canal deixa seu like para me incentivar a mostrar mais o meu dia a dia a gente faz muita coisa bacana de muita coisa legal só que nem tudo dá para mostrar é uma dificuldade só então é só você se inscreva no canal deixa seu like e bora o rolê é e é o fusilzão brabo já tá aqui ó do jeito cara e a gente não dá nada para esse carro né cara eu não dá para nada para esse carro mas esse carro já tá com duzentos já tá com duzentas duzentas mil milhas mais de trezentos e poucos mil quilômetros rodado tá bem judiadinho porque eu boto é para moer mesmo que eu boto é para moer porque cara e eu tô pensando em comprar o carro então mas é só para para esses eventos assim que o fusilzão vai ficar no novo passeio para frente mas é isso aí tô aqui dentro do fusilzão aqui o gabriel tirou esse é o sensor aqui de polícia o radarzinho que detecta a polícia quando a polícia tá aí lá pita o gabriel tirou ele lá do 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 camaro né para gente levar aqui no meu para gente não separado pela polícia e ele apita bastante já eu já usei ele bem crazy é bem crazy mesmo vou dizer só para cima cheio aqui ó duzentos 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 e duzentas e trinta milhas carambilha para caramba e cheio de sensor sensor tá com ligado ainda não apaga já mostrei as trezentas vezes olha só mas o carro é sensacional cara dirigir bem e vamos que vamos e aí oi pessoal tô cavando que telefone aqui encostemos um plazazinho aqui olha só não sabe para vocês só olha só a altura do lugar que a gente tá aqui estamos chegando aqui na cidade do evento vamos chegando no local do evento olha só esse lugar olha só esse lugar é bizarro cara é muito alto aqui dá para ver a cidade de nova york alguns pedaços de nova york aqui não dá para ver mas é muito alto muito alto olha só cidade fica pequena aqui é bem alta ali dá para ver só que e aí deixei meu carro estacionado no meio do não achei vaga de parque é muito longe e o evento estamos meia hora do evento eu ia tá lá e o negócio pegar uma multa de parque e não tem vaga que tem uns três quilômetros de carro aqui para estacionar aqui estamos chegando no evento e o tesla tudo que tá esperando uma vaga todo mundo tá esperando uma vaga aqui para estacionar e o carro tá aqui o carro vai entupir aqui de carro agora já tem outro lá cara que bravo é isso aí pedimos pedimos ali um e aí o pai de gás e aqui tem uma estrada e esse é o não desliga essa O nome élóvel que você olha essa música chamada. Pode comer no carro, pode comer no carro. Ó... Eu acho que essa música já tá entrando na mente, essa p*** também. É ruim pra caramba. Música chata! O Americano mesmo, o Americano. Então no chão, no meio da rua. No chão, no meio da rua igual o Americano. E essa luz de avião descendo, bora, bora. Pessoal, é muito carro, muito carro aqui, muito carro bacana, muita coisa bacana, só que nem tudo dá pra gravar. O poder do som é muita música, muita produção sonora, é muita coisa, velho, mas olha só, galera, fica também tudo dentro do carro aqui, ó. Aí fica pra gente ficar gravando, olha só, olha só esse motor. Aí o cara já ligou, liguei a câmera, o cara já ligou, tá, a música ali. Eu liguei a câmera, foi só eu ligar a câmera, o cara já ligou. É pessoal, desculpa o som, é porque aqui um evento vai mostrar esse carro. O evento tem muito som, velho, não dá pra gravar, é muito som, olha só esse, duas meninas que estão aí dentro. É muito som, cara, é muito som. Olha só, esse outro lado aqui, lá de fora, aqui do evento, olha assim o Supra aqui do... Olha, o Supra do Veloz, velho, olha assim. Tá sensacional, a Tia Zinha já ficou velhinha lá. A Tia Zinha, olha assim. É, só. É muito som, muito som. Mas é bem crazy. Não dá pra gravar muito porque tem muito som, a galera bota muito som e aí não... Mas tem muito carro aqui, olha só, olha o Teslazão. Esse aqui é o novo Tesla, tá, gente? Olha só. Ali o pessoal tá lá. Ali o pessoal tá... Oxe. Agora sim, dá pra gravar o povo. Agora sim, dá pra gravar o povo. Olha o som, ovo, 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 ovo. Vocês sabem o que é? Vamos fazer um Residente, senhoras e senhores. Então, basicamente, eu vou impedir. Muito doido com a menina da luz. Olha só. Eu peguei descalado. Você tá doido. Você tá doido. Olha o seu manual. Cara, muito carro. E essa parte aqui é só o... Pessoal, eu saí de lá. Cara, muito barulho. Muito barulho mesmo. Caraca, velho. Muito barulho. Muita punição sonora. Muito grande. Não dá pra gravar tudo. Olha só. Mas olha só o estacionamento. Mano, o estacionamento é melhor que o evento. Tem umas carrinhas até bonitinhas aqui no estacionamento. Olha só. Tá melhor que no evento. Fica gravando aqui no estacionamento. Música Agora eu tô aqui na... Davis Square. Na Davis Square não. Na Times Square. Tem um monte... E tem um monte... Crazy aqui, viu? Não dá mais doido do mundo. Olha só. É muito doido aqui. Muito doido. Olha só. E o povo aqui é doido. E o povo aqui é doido. Aqui é no meio da rua. Caramba, velho. Bora, bora. E é isso aí, galera. Estamos aqui hoje. Depois do evento, a gente veio pra cá. Depois do evento, a gente veio pra cá. Putou o carro no estacionamento aqui. Estamos aqui. E hoje o pessoal não tem mais alguém que vem aqui. Olha só. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Toda semana tem três minutos a semana. E é isso aí. Estamos juntos. Valeu. E por favor. Então, rapaziada. O vídeo foi esse daí. O encontro lá de carro, lá em Newark. Foi sensacional, tá? Não tinha muito carro. Tinha muita música, tá? E devido a ter muita música, não deu pra gravar muita coisa. Então, a gente fez esse clave de fotos aí. A gente botou bastante fotos de alguns carros que a gente achou mais legal. Tá? A música tava muito alta. E atrapalha na gravação. Atrapalha a gente falar. Tá? Então, o vídeo foi esse daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse ano vai ter muito mais... Esse ano que vem agora vai ter muitos eventos aqui nos Estados Unidos. E devido a pandemia, muitos eventos foram pausados. Não teve tantos eventos. Aqui em Massachusetts, onde eu moro, não teve nenhum evento esse ano. Tá? Acredito que esse ano que vem vai ter muitos eventos. E a gente vai estar participando de todos os eventos. Cobrindo todos os eventos aí pra vocês. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal. Tá? Muita novidade vai vir. Muita novidade pro canal vai vir. Tá? Então, se inscreva no canal. Deixe seu like. Sempre comente aí qualquer coisa no canal aí. Tá? Pra esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecer a gente. Beleza? Fechou? Tamo junto. Se inscreva no canal. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.